Havia um certo clima de tensão no ar. De um lado, o secretário de administração, afirmando que o governo não pode mais ceder. Queremos deixar claro que o governo parou, chegou no seu limite. Do outro lado, os professores da UESP, em busca do pagamento retroativo de promoções e progressões. Os valores estão atrasados desde agosto do ano passado. O nosso maior ponto de impasse hoje é no que diz respeito às promoções e progressões, porque são professores que pediram a rescisão de outros empregos para ficar com dedicação exclusiva na universidade. Estão implantados, mas não foi colocado no contra-cheque, ou seja, isso causa um impacto financeiro enorme às famílias. É uma questão de sobrevivência. O secretário só aceitou receber as presidentes das associações de professores e técnicos. Após uma hora e meia de muita conversa, saiu a decisão. O avanço diz respeito principalmente ao aumento do número de bolsas de estudo, de 800 para 1.000, além da formação de comissões para elaborar editais para o concurso público de professores. Avançamos, sim, em alguns pontos no que diz respeito à implementação imediata para o mês de junho de todas as promoções, progressões e mudanças de nível, sendo pago em duas parcelas, inclusive com a diferença de junho até outubro. Mas, para a questão do pagamento retroativo, não houve um acordo. Esse ponto já foi colocado na mesa de negociação com o governador e foi negado. Eles vão continuar mobilizados, é um direito deles e o governo vai estar dialogando a cada momento que for convocado. Com as últimas propostas do governo, o destino da paralisação de professores e técnicos da UESP vai ser decidido em assembleia, que será realizada na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã. A expectativa é que a greve chegue ao fim e os 22 mil alunos da UESP voltem às salas de aula.